São Paulo proibirá exposição de cães e gatos em vitrines fechadas e venda será permitida só após castração. Elefantes usam nomes para chamar uns aos outros, sugere estudo. Cinco estados dos Estados Unidos registraram mortes de vacas infectadas com gripe aviária. Baleia jubarte é resgatada após ficar presa em linha de pesca na Austrália. Fósseis de três novas espécies de mamíferos que botam ovos são descobertos. Corvos podem contar até o número quatro fazendo sons, diz estudo. Formigas aprendem melhor após receber dose de cafeína. Mostra estudo. Assembleia Legislativa aprova regulamentação para a venda de cães e gatos em SP. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que regula a venda de cães e gatos no Estado, proibindo a exposição dos animais em vitrines. O projeto, de autoria do governador Tarcísio de Freitas, segue agora para a sanção. A nova lei estabelece que os animais só podem ser vendidos após completarem 60 dias de vida, receberem todas as vacinas necessárias e passarem pelo período mínimo de desmame. Os cães e gatos também deverão ser examinados, vacinados, microchipados, registrados e castrados até os quatro meses, com exceção de cães de trabalho. Os comerciantes devem estar registrados no CNPJ e no CADESP, e não podem expor os animais em condições que causem desconforto. Além disso, o mês de maio será reconhecido como o mês da saúde animal no calendário do Estado. Um novo estudo sugere que elefantes selvagens africanos podem se comunicar usando chamadas individualizadas, semelhantes a nomes pessoais. Publicado na revista Nature Ecology and Evolution, a pesquisa indica que esses elefantes aprendem e reconhecem essas chamadas sem imitação. Os pesquisadores analisaram gravações de 469 chamadas feitas entre 1986 e 2022 no Parque Nacional Ambozeli e outras reservas no Quênia. Eles usaram aprendizado de máquina para identificar as chamadas, descobrindo que os elefantes ajustam suas vocalizações de acordo com o destinatário. Os elefantes responderam mais fortemente às chamadas direcionadas a eles, sugerindo que reconhecem quando são chamados pelo nome. Essa habilidade pode implicar uma capacidade de pensamento abstrato. O estudo sugere que a comunicação complexa dos elefantes, incluindo o uso de nomes, pode estar relacionada à evolução da linguagem em humanos e outros animais sociais. Os elefantes mantêm laços sociais complexos e podem usar essas chamadas para fortalecer esses vínculos. Vacas leiteiras em estados como Dakota do Sul, Michigan, Texas, Ohio e Colorado morreram ou foram abatidas devido à gripe aviária, segundo autoridades estaduais e acadêmicos. O surto, que começou em março, afetou mais de 80 rebanhos em 10 estados. Embora o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDE, reconheça algumas mortes, a maioria das vacas se recupera. As vacas infectadas sofrem redução na produção de leite, problemas digestivos, febre e diminuição do apetite. Algumas vacas morreram de infecções secundárias, enquanto outras foram abatidas por não se recuperarem do vírus. A criação de vacas é mais cara que a de aves, o que agrava o impacto econômico. O Michigan é o estado mais afetado, com infecções em gado e casos confirmados de trabalhadores infectados. Autoridades ainda não têm dados precisos sobre o número total de mortes. Uma baleia jubarte de 10 metros foi resgatada na Austrália Ocidental após ficar presa em uma linha de pesca. Autoridades divulgaram imagens da operação de resgate, que durou quase dois dias. Apesar de uma primeira tentativa mal-sucedida, a equipe conseguiu libertar o animal, que estava enrolado na linha em uma nadadeira peitoral, boca e corpo. O incidente destaca os perigos que equipamentos de pesca abandonados representam para a vida marinha, sublinhando a necessidade de esforços conjuntos para proteger os ecossistemas aquáticos. Cientistas descobriram fósseis de três novas espécies de mamíferos que botam ovos em campos de opala na Austrália, sugerindo uma era dos monotremados durante o Cretáceo. As espécies incluem Opalius splendens, Darragarra aurora e Parvopalus clitiae, aumentando a diversidade conhecida desses animais em 20%. Esta descoberta indica que a Austrália já foi o lar de uma rica variedade de monotremados há mais de 100 milhões de anos, antes dos atuais ornitorrincos e equidnas. Um estudo recente liderado por pesquisadores da Universidade de Tubingen descobriu que corvos urbanos podem contar vocalmente até quatro e correspondem o número de chamadas às quantidades visuais que percebem. Essa habilidade revela semelhanças surpreendentes com processos humanos de contagem e reconhecimento numérico, ampliando nossa compreensão sobre a inteligência dessas aves urbanas comuns. Os resultados foram publicados na revista Science, destacando a complexidade cognitiva dos corvos. Pesquisadores realizaram um estudo onde formigas foram alimentadas com iscas contendo cafeína, observando que aquelas que consumiram a substância aprenderam mais rapidamente a encontrar outras fontes de alimento em comparação com as que não ingeriram. O estudo, realizado com 142 insetos, mostrou melhorias de até 38% na eficácia do trajeto para recompensas após consumo de cafeína. Essa pesquisa visa melhorar estratégias de controle para formigas argentinas, consideradas invasoras e prejudiciais a plantas e alimentos. Os resultados foram publicados na revista eScience, destacando a potencial aplicação da cafeína para aumentar a eficiência de iscas venenosas contra esses insetos. Obrigado por assistir até aqui, se inscreve aí, deixa o seu gostei e compartilha para mais porque é muito difícil fazer esse tipo de vídeo. Tchau!